A terça-feira terá geadas em algumas áreas do estado pela manhã. O tempo deve piorar ao norte e na serra. Na região metropolitana, as temperaturas ao longo do dia ficarão menos baixas do que hoje e os ventos se manterão fracos. Em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Uma oscilação menor entre 8 e 15 está prevista para Passo Fundo, onde vai chover. O mesmo ocorrerá em Caxias do Sul, com os termômetros indo de 9 a 17 graus. Com 26 votos contra e 8 abstenções, foi negado na tarde de hoje o pedido de impeachment do prefeito Nelson Marquesa Júnior na Câmara de Vereadores da Capital. Apesar de a oposição afirmar que há rejeição ao prefeito, preferiu-se abster da votação. Não se pode brincar com o pedido de impeachment, então realmente ele teria o direito de defender. Há outras ilegalidades, em outros casos flagrantes, mas nós entendendo que é um julgamento político, nós não vamos banalizar esse instrumento. O pedido foi feito por um cobrador de ônibus, que alegou descumprimento da legislação referente ao setor. Para a base do governo, deve haver uma maior avaliação na hora de aceitar pedidos de impeachment para que cumpram os requisitos mínimos para a tramitação. Que a presidente da Câmara possa verificar junto com a CCJ, com a Procuradoria, se ele preenche os pré-requisitos mínimos e se não preencher, nem trazermos ao plenário. Porque se não, se nós pegarmos qualquer pedaço de papel ou de pão e escrevermos qualquer coisa, dizer que é um pedido de impeachment, os vereadores e toda a casa terá que parar o seu trabalho para discutir algo sem perna e cabeça, como esse pedido. Esse foi o terceiro pedido de impeachment do prefeito Marquesan. Em 2017 e 2018, a Câmara arquivou pedidos protocolados por um grupo de taxistas referente à cobrança dos motoristas de aplicativos e supostas irregularidades no repasse de verbas para a CARIS. Legenda Adriana Zanotto